Viadation Band Nós somos do Viadation Band, fazemos uma churuba muito gostosa Eu sou o boiolista, meu nome é produzido Meu nome é Pedro de Onimo, eu sou bichista Sou o poetista da banda, me chamo Coquito na bunda Meu nome é Chupetinha e eu sou a quinguinha da banda Eu sou o boiolista, viadito A punheta bem batida, pela mão do punheteiro Faz o sangue correr depressa e o braço ficar ligeiro Pau no cu! Espeço com melão negrisco Era uma vez, em uma terra frescurante Um comelão me abduziu ao hemisfério lúcido da poiolagem buquital Transformando em fragmentos da viadagem Atraído ao desprezo mundano Pois meu cozinho estava sexualmente excitado e lubrificado Ai ai, foi uma traça muito gostosa A música fala sobre o vibrador e todo o seu poder Eu queria falar que o meu é vermelho E que é grosso e comprido E que o vibrador biônico é bom demais Pra que todos pratiquem o trepa-pa-pa-pa Minha boiolagem fluir desde que eu tinha 9 anos Porque meu pai me doutrinou a viadagem E eu sou um discípulo do Deus Pau E eu fiz chapinha E é uma prova de que o Deus Pau é o poder Isso prova que somos viados Me enfia no puta Eu deixo o cabelo do cu crescer, mas eu nunca lavo anos Eu sou ativo, comi meu camarada ali Eu sou viadeitor e você também é Pratique o dedo no cu Se fale e mexa como eu Eu sou viado Viado, viado Viado, viado, viado Viado, 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 viado